O empresário libanês Samir Mohamed Jebai recebeu da Câmara o título de cidadão honorário de Foz do Iguaçu. A iniciativa foi da vereadora Anissi Gazawi. Samir vive no Brasil há quase 50 anos. Iguaçuense de coração e apaixonado pelo povo de Foz, ele é um importante apoiador de causas sociais, principalmente as relacionadas às áreas do esporte e da educação. O senhor Samir Jebai é uma pessoa que reside há mais de 40 anos no município de Foz do Iguaçu. Ele faz um lindo trabalho social junto à nossa comunidade e tem atuado de forma direta junto também a toda a sociedade iguaçuense. E para nós isso é muito importante e relevante que a gente faça essa homenagem, que a gente faça essa honraria. Então homenagear o senhor Samir é homenagear as pessoas do bem. O homenageado recebeu o título com carinho. Para ele é uma forma de reconhecimento ao trabalho realizado na terra que o acolheu e ofereceu oportunidades. Para mim isso aqui é um compromisso, que eu tenho que continuar, seguir fazendo trabalho social. Porque Foz do Iguaçu me deu a mim, que meu próprio país origem não pude dar. Me deu a minha tranquilidade, igualdade e possibilidade de trabalhar. Câmara de Foz, a câmara de todos nós.